Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Eu sou a Rafaela Valerini e eu acho que, assim, hoje o vídeo vai ser sobre ele. Ei, vem cá! Eu ainda não consigo chamar ele, ele não atende pelo nome. Então eu vou ter que buscar. Oi, vem cá! Tchana! Esse é o novo morador aqui de casa, que só brinca, só dorme e faz xixi pela casa inteira também, gente. É um caos, socorro! Mas é a coisa mais linda desse mundo. Eu tinha perguntado pra vocês, porque eu gravei aquele Heels apresentando ele, qual o nome que eu deveria dar pra esse meio quilinho. E, cara, foram tantas respostas sensacionais. Tipo, pra mim, eu fui cascando o bico, porque tinha JavaScript, Aluru, sabe? Ele já veio em Dark Mode. A coisa mais linda, e isso pra mim foi o que mais chamou a atenção, na real. Quando eu vi ele ali, deitadinho, pretinho, olhando pra mim, me conquistou, sabe? Café também vocês colocaram. E, cara, eu coloquei vários nomes, assim. Eu fui chamando primeiro ele de um nome, não me acostumei. Depois fui chamando de outro. Aí a galera foi falando que, tipo, nossa, parece outra coisa quando você fala esse nome. Tô ainda nessa fase de experimentação. E eu gostei demais dessa vibe de café, sabe? Quando vocês colocaram café. Só que café, café é meio, né? Tipo, oi, café. É meio estranho. Ele só morde também. Aí eu comecei a pesquisar sobre café. Eu também tava vendo um jogo que se chama Parianimals. Não sei se vocês conhecem, na Steam. E lá tem um personagem que se chama Maquiato. Cara, quando eu vi, eu pensei, é ele, velho. Porque eu acho que Maquiato é, tipo, expresso com uma gotinha, assim, de leite. Uma gotinha de leite. Ele tem aqui uma gotinha de leite, um pelinho branquinho, sabe? Aí eu, ah, Maquiato. E é um nome italiano também, que é bem parecido com o meu, que é Raffaella Ballerini. Então eu acho que encaixou tão bem, sabe? Tô tentando chamar ele assim. Maquiato parece meio maquiado. Então também tá me dando um negocinho assim. Mas eu gosto porque o apelido dele fica Maqui, sabe? E aí fica tão bonitinho. Você não tá gostando, né, de ficar no colo? De pôr aqui no chão um pouquinho. Ainda temos muito que aprender. Ele tem quase dois meses no momento. Ele é um pinguinho de cachorro, né? Vocês podem ver o tamanho dele. Eu espero que ele cresça um pouco, porque ele é muito frágil, sabe? Eu pego ele assim, eu sinto que ele é muito levinho. Sabe? Dá até medo de machucar ele de alguma forma. Mas acho que ele vai ainda crescer. Tô tentando educar também. Tá difícil, porque ele faz xixi em todo lugar. Ele morde. Não pode morder. Não pode. E cara, dá um trabalho, tá? Eu achava que ia ser mais tranquilo. Mas assim, eu tô sentada trabalhando no meu notebook. Ele tá no meu pé, me mordendo. Aí eu falo, xixi, não pode morder. Aí ele acha que eu tô brincando. O xixi, pra ele é brincadeira. Porque disseram que não pode falar não. Porque se fala não, depois ele vai me ouvir falar não muitas vezes na rotina. Então ele vai, tipo, perder o bagulho do não, sabe? Tem que usar outra palavra. Mas o xixi, ele já tá começando a achar que eu tô brincando. Enfim, queria apresentar ele pra vocês. Mas isso aqui, gente, ele ama calça. Não pode ver uma calça. Ei, vocês sabem que não pode. Socorro. Comprei quatro brinquedinhos pra ele. Fala se não é mimado. Agora me fala se ele gostou de algum. Ó, o brinquedinho tá aqui. Ele vai na minha mão. Ó, ei, ei. Pega. Ó, vem cá. No começo, eu coloquei a varanda pra ele poder ficar aqui. Então, tem ali a comidinha dele, a aguinha, as coisinhas dele. E o espacinho dele de fazer xixi. Mas depois eu fiquei com tanta dó porque tá tão quente, sabe? Aí eu trouxe ele aqui pra dentro pra ele poder ficar no ar-condicionado. Eu sei que era bom ele ter um espacinho um pouco menor. Pra ele poder, tipo... Ele é muito pequeno, né? Então, ele poder ficar livre e solto. Mas aí agora eu trouxe ele aqui pra dentro de casa. Aí eu comprei essa gradezinha pra ele não entrar pros quartos. Porque aí também já é demais, né? E essa aqui é a caminha dele, gente. A minha cama dos sonhos, tá? Não queria dizer nada. Você não solta a minha calça, né? Olha que gracinha que ele fica aqui na caminha. Ele é um pinguinho preto no meio de tudo branco. Até pra eu poder enxergar ele. Parece um morceguinho. Tô subindo também um vídeo hoje pro YouTube. Lá não, né? Aqui no console vlog. Que provavelmente vocês já estão vendo. Porque eu já devo ter lançado até o lançamento desse vlog. Que era planejando o meu 2024. E eu tava com a dúvida de, tipo, devo colocar no meu e-mail ou não. Porque eu vejo muito vlog da galera. Só com, tipo, um print do meio do vídeo ali. E o título do vlog. Aí eu fiz uma votação ali na minha enquete do Instagram. E vocês estão votando. Vamos ver o que vocês vão decidir. Eu vou fazer, ó. A vontade de vocês. E aí eu gosto muito de lançar meus vídeos lá pelas 6, 7 horas da tarde. Primeiro porque é um bom horário pra mim. E segundo porque eu sei que muita gente tá trabalhando. Tipo, por exemplo, agora que são o quê? 11 e 13 da manhã. Aí vocês já estão saindo do trabalho também. Todo mundo chegando em casa. Aí eu acho que é mais fácil. Mas olha só. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Tchanam! Eu também não tô na vibe de colocar descrição. Porque, tipo assim, eu vou descrever o quê do meu vídeo, sabe? Ele fala por si só, querendo ou não. E o título também fala por si só. A thumb também. E aí é isso, gente. Quando chegar um pouco mais tarde, eu vou colocar aqui no privado. Eu vou colocar público, programar, tudo mais. E postar lá no Insta também avisando que eu lancei. Esse negócio do vlog, ele é um pouco novo pra mim, sabe? Eu não sei, tipo, se eu tô falando demais. Eu não sei se vocês gostariam mais de ver, tipo, um pouco de gravação com musiquinha, sabe? Eu tento fazer uma mescla. Mas eu até gostaria que vocês falassem aqui nos comentários o que vocês gostam muito de assistir em vlog. Eu gosto muito de vlog, mas eu vejo mais galera da gringa fazendo. E a galera da gringa praticamente fala o vlog inteiro. E aí são vários trechos de vários dias ali da semana do pessoal. Eu gosto muito desse estilo. Tô tentando trazer isso um pouco pra cá. Mas, assim, é pra vocês. Então o que vocês acharem melhor, eu vou fazer. Pode deixar aqui nos comentários alguns exemplos de vlogs que vocês gostem. Que aí eu vou começar a assistir também. Cara, meu sonho era ter aqueles, aquelas geladeirinhas, sabe? Pra colocar os produtos de skincare e ficar tudo geladinho. Mas, ao mesmo tempo, aonde eu colocaria esse negócio, sabe, gente? Minha casa não cabe mais nada. Mas é um sonho, assim, ó, de princesa que eu tenho de verdade. Passe em protetor solar. Pelo menos no rosto, sabe? O rosto tá suficiente. Vem cá. Gente, o estado do meu tênis. Eu não consigo desapegar. Ele é a coisa mais confortável do universo, sabe? Eu não consigo achar nenhum igual. Vem! Ele ainda não sabe andar de coleirinha. Então, tipo, você puxa e tem que ser arrastado. Ai, meu Deus. Ele ainda não tomou as vacinas também. Então, ainda não dá pra sair, tipo, passeando com ele, sabe? Na rua. Ele só vai até o carro comigo, né? Vamos. Partimos. Que fofo. Comprei aquele negocinho pra prender no banco, né? Pra ele poder passear de carro. Porque hoje o rolê vai ser de carro, né? Você ainda não pode passear na rua. A carinha dele, gente. Gente, a coisa mais linda ver ele brincando com meu pai. Porque meu pai não é muito de cachorro, sabe? Achei tão fofinho. Enfim. Vim agora na Verdureira. Vou comprar algumas frutas lá pra casa. Comprar um franguinho também. Que agora eu tô mais nessa vibe de comer comida boa, sabe? Eu sempre morei sozinha e fiquei comendo marmita. Pedindo no iFood aqueles pratos feitos, sabe? BFzão. Mas agora tô começando a cozinhar mais. Então, vim comprar algumas coisinhas. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, velho. Cheguei no caixa. Eu tô sem minha carteira. E o meu celular tá sem chip. Então eu tô sem internet pra fazer pics. Mas eu tô com o meu outro celular. Graças a Deus. Só que ele tá o quê? Sem bateria. E eu tive que pedir pros pedreiros que tão fazendo obra aqui. Algum carregador. E aí agora eu tô esperando o meu celular carregar. Tô com uma fila enorme, gente. Que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Consegui, pessoal. Cara, sensação assim. Tava com todas as compras. A mulher já tinha passado no caixa tudo. E aí, como que eu pago? Cadê a carteira, entendeu? Era aquela sensação quando você é criança, que você tá no caixa. A mulher começa a passar e sua mãe não chega pra poder pagar. E você não sabe o que fazer. Mas aí, nessas horas, o que a gente tem que fazer? Acalmar e pensar em todas as possibilidades. Primeira possibilidade, pics. Aí, o que acontece? Não tem internet no meu celular. Segunda possibilidade, o outro celular. Que tem internet. Aí tá descarregado. Outra possibilidade, carregar o celular que tá descarregado. Não tinha o carregador. Perguntar pra alguém quem tem. Entendeu? A gente tem que tá sempre criando as soluções na nossa cabeça. Acalmar. E é isso aí. A primeira coisa que tem que fazer também é deixar a galera ali do caixa passar. Porque era o que mais deixa a gente nervoso, né? Ficar lá segurando o pessoal do caixa. E, gente, mais uma coisa. Esqueci de pegar isso aqui, ó. Que são os porta-quadros que eu tinha encomendado no Mercado Livre. Na casa do meu pai, agora no almoço. Aí eu vim aqui de novo pra pegar. Eu, basicamente, tipo, tava pensando só nisso quando eu vim pra cá. Consegui esquecer. É assim a cabeça de uma pessoa com TDAH, entendeu? A gente tem esse problema. Tipo, tem que aceitar ou tomar remédio, né? Fazer todo o tratamento. Eu faço meu tratamento com terapia. E eu meio que levo na boa, sabe? Essas coisas que acontecem na vida. Acaba não sendo tão fácil em vários momentos, né? Esses momentos assim de, ah, ter que voltar. Ah, ter que esperar. Não sei o que. Deixar, esquecer a carteira e tal. Eu acho que até são de boa. Mas tem momentos que são mais chatinhos mesmo. E, cara, faz parte da vida, sabe? O que eu vou fazer, entendeu? Eu não quero incentivar ninguém a nada. Absolutamente nada. De, tipo, tomar remédio e não tomar. Mas quando eu tomava remédio, eu tive muitos efeitos colaterais. Então, por isso que eu acabei não conseguindo mais seguir com ele. E aí, preferi fazer o tratamento apenas com a terapia, sabe? E é isso. A gente aprende a conviver. Então, bora pra casa que eu quero muito colocar o quadrinho que eu ganhei de presente na parede. Até porque o maquiato tá doido pra rasgar de quadro. Hora então de colocar o quadro nessa parede. Com as pecinhas que eu consegui finalmente comprar. E agora, primeiro, vamos ver qual que vai ser o nível, né? De altura aqui na parede. Traçar a linha reta. Colocar os pinos no quadro. E depois, pendurar a parede. É, pessoal. Olha, basicamente, eu mostrei duas vezes hoje. Tava gostoso. Tanto a carinha, quanto o treminho. Agora eu tô aqui no escritório, né? Tipo, um ângulo diferente do que a galera lá no canal, a papela galerinha tá acostumada. E tem um roteiro pra escrever. Um roteiro que eu tô pensando se vai ser consumindo uma API. Ou um outro projetinho pra subir numa VPS. Que também foi o que vocês mais votaram, assim, lá na enquete do Instagram que eu tinha feito. Então bora escrever mesmo. É isso pra fazer agora na parte da tarde. Escrever o roteiro, como eu já tinha falado também no outro vlog aqui que eu lancei. Envolve desenvolver o projeto. Fazer, tipo, design, caso seja uma página web. Escrever o passo a passo do que eu vou falar. Então, bora. Uau, foi bastante tempo. Eu acho que até escureceu, né? Provavelmente aqui é a luz do vídeo. Mas é hora, seis horas da tarde, de postar o meu vlogzinho. Vai sair aqui no console do vlog. E também eu tenho um reels pra postar em conjunto com a Lura. Né? Que eles tão fazendo lá uma imersão contente e tal. E agora eu vou divulgar. Você viu o que aconteceu? E aí finalizando isso, partiu a academia. E finalizou o dia mesmo, pessoal. Tchau. Bom dia, pessoal! Eu e o Maquiato. Ontem tiramos a nossa primeira fotinho polaroide. Olha que fofinha. Ele tava tentando me morder durante a foto. Nem parece, né? Que tava comportado. Que nem ele tá fazendo agora. Olha isso aqui, gente. Já mordeu até a foto também. Complicado, viu, gente? Enfim. Bom dia. Todos vamos agora, então, fazer o nosso cafezinho da manhã. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu como no dia. Né? Eu já contei pra vocês algumas vezes que eu tenho feito dieta, né? Desde o ano passado. Desde janeiro de 2023. Na verdade, eu fiz a nutricionista, tipo, dia 21 de dezembro de 2022. Quem que faz isso? Tipo, passa pelas festas de Natal e Ano Novo que tem aqueles banquetes logo depois de ir na nutricionista. Eu consegui, gente. Fui guerreira e até me segurei mesmo na comida lá. Mas é porque eu tava, assim, muito na vontade. E aí, desde então, eu tô seguindo todo o plano nutricional, né? Óbvio que cada mês foi mudando, né? Então, tipo, no começo era bem mais restrito as coisas que eu comia. É, agora, hoje em dia, eu tô mais, na verdade, tentando manter do que realmente querendo emagrecer mais. Porque eu já tô fazendo academia também. Eu comecei academia na mesma época. E vocês perguntam bastante, né, dos meus treinos. Acho que eu posso, inclusive, fazer um vídeo especificamente falando sobre isso. Como que foi essa mudança de hábitos da vida. Porque meu mudou muito mesmo. O 2023 inteiro, o meu foi sobre isso. E ele tá aqui, ó, mordendo minha calça. E segue, segue firme e forte. Então, agora, bora fazer o café. Primeiro, eu vou fazer o mamãozinho cortadinho com canela. E depois ainda eu tô pensando o que eu vou fazer no pãozinho. Tá, pessoal. Vai ser isso, porque acabou a canela. Então, é o mamãozinho mesmo. Mas, ó, que delicinha. Ele tava molinho, nem deu pra ficar muito os cubinhos. Olha como ficou bonitinho. Agora eu vou colocar um melzinho por cima. Pra dar aquele tchan. E acabou. Acabou, ó. Só dar a mordidinha pra vocês verem a minha reação. Porque, sinceramente, eu acho que eu nunca fiz esse prato antes, tá? Hum, muito aprovado. Domingueira. E hoje é dia de codar. Eu sei que não faz sentido. Durante a semana, às vezes, eu acabo nem mexendo, nem pondo a mão no código. E aí, no fim de semana, eu me sinto mega motivada. Comfortável de fazer os bagulhos, sabe? Eu não sei se vocês entendem esse negócio. É tipo, eu sei que a galera tá mais descansando. Então, me dá mais vontade de se sentir confortável de fazer as coisas. Ser produtiva. E aí, quando a galera tá fazendo os bagulhos, é tanta coisa que vem na minha mente que eu acabo não conseguindo. Não sei explicar, gente. É real o que eu sinto, sabe? Enfim, estou fazendo um site que, na verdade, é um e-commerce. É uma loja de roupas, de vestuário. E acabei de fazer, na verdade, ontem eu fiz a página inicial apenas HTML e CSS, né? Pra poder já montar toda a estrutura. Mas eu ainda não tinha deixado responsiva. Hoje é o dia que eu vou fazer essa parte de responsividade. Pra tablet, pra celular também. Que, pra quem não sabe, essa parte de responsividade, na parte de TI, é você conseguir deixar os itens da página acessíveis, bonitinhos, pro tamanhos menores, né? Porque, às vezes, você tem uma página linda no desktop, mas você abre no celular lá no site e fica aquele negócio gigantesco que não faz sentido. Não é adaptado direitinho pro seu celular. Então, é isso que eu vou fazer. Já tá tocando lo-fi aqui no fundo. Não sei se vocês conseguem ouvir, porque tá bem baixinho. O ar-condicionado tá ligado. Maquiato tá aqui, no chão também. Eu comprei essa gradezinha pra ele conseguir ficar mais perto de mim nos outros ambientes, sabe? Ele ainda é filhotinho, então pra ele é um espaço grande, pelo menos nessas momentos. Até porque, gente, ele é um cachorro de frio. Eu fico com uma dó de deixar ele lá fora, sabe? O meu ar-condicionado da sala não tá funcionando. Então, eu prefiro trazer ele pra cá. Ele dá umas choradas às vezes, confesso. Fico com dózinho. Mas, pelo menos, ele fica pertinho, sabe? Enfim, bora codar. Já tô aqui também, ó. Meu Deus, quase que eu deixei cair. Joey doesn't share food. Cafézinho. 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 Giovana. Ah! Legenda por Sônia Ruberti